Vamos aí para começar com o Vitória de Guimarães O Vitória Sport Club O Vitória Sport Club que fica em Guimarãesito Vamos começar aqui, foi votado pelo People E foi escolhida a primeira liga portuguesa E eu decidi que vai ser com o Guimarães que vou fazer este modo de carreira Vamos ao que tem mais dinheiro MONS Teremos na baliza Bruno Varela Antal Benze Matheus Termal Engelsaço Rafa Soares Silvio André Amaro Jair Fernandes Abdul Munin Toni Borek 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 Bokovic Foda-se de cá puta Falei sacou João Ferreira Improstado do Benfica Miguel Magá Miguel Magá Tomás Andal Alfa Semedo também Antigo Benficista Miquel Agul André 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 Almeida Gui Nicolas Jambier Denis Wilpoha Josef Amoá Josef Amoá Thiago Silva Jacob Maddox Emprestado Orton Burton Albion Rochinha Marcos Edwards Ricardo Quaresma Ruben Lameiras Oscar Stupinane Bruno Duarte E Herculano Naviane Que é o Puto 17 anos O jovem 23 26 26 O Alfa tem 23 O 28 André André A dança mais velha da equipa 24 O Edwards 21 22 O Ricardo Quaresma Tem 37 O Rochinha também Um craque Que aqui nesse stream Todos já conhecem Aster Franks O belga do Wolfsburg O Paulo Fábio Carvalho Eu não sei se estará Estará Veratício Para comprar Mas também Podemos ir aqui O português Português vá Optou por a seleção inglesa Vamos contratar aqui Uma equipa também Não muito jovem Senão também Vai ser foda Competir contra Contra os Contra os Três Grandes E ao Braga Que o Braga É o nosso eterno rival Por isso vamos ter Que lhe fazer vida negra Ao Braga Vamos ter que competir Contra o Braga Porque o Benfica Porto e Sporting Não vamos ter equipa Para eles I am the lap Um ponto de lança Inglês Do City Tudo Proposta de transferência Por Marcos Edwards Vai ser o nosso Melhor jogador Mas também Não vamos vender Custo que custar Não vamos vender Por enquanto Marcos Edwards Liberamento é bada bom Mano Estás a me trocar o Tino Liberamento Por o Por o Bruno Varela Aceito O Tino Liberamento Para o lateral direito É um lateral direito do caralho Mano Dois Dá-se assim O libramento Deixem-me Por o Guardar Estás Tenho aqui este Não tenho ainda mais nova O Banderborte Não é mau Mas É caríssimo Caríssimo em termos do nosso orçamento vou negociar com o libramento mas o libramento também deve puxar o salário geralmente desito deve puxar o salário opa a rotação não tem rotação porque o saco os 5 anos pelo libramento top opa eu recebo ali vou dar 10 mil pa acho que se calhar posso ter esticado um bocadinho pô mas depois acabam sempre por ser os melhores sempre os mesmos deixa-me aumentar aqui o som disto espera adeptos da vitória depois de rever estes este modo da carreira no youtube não me não me crucifiquem por as vezes dizer em vez de chamar vitória chamar guimarães opa é o habito parque os edwards o nosso pé esquerdo número 10 o tota não me deixou escapar este gajo como é que é possível sacou quaresma quaresma posso fazer o primeiro golo da época não defende estupe binane edwards pé esquerdo que defesa do golo da retes o o cruzamento para ricardo cuaresma chega ricardo o remata defesa o andré andré recupera e golo é no vitória o já passou por um passou por dois vai fazer já fez 2-0 muito sólida a nossa primeira exibição exibição o vitória o marcas fica no vitória porque o marcas fica no tom vou amater o almeira vou tirar este este artista que eu não sei como se chama vou amater este aqui vou amater este aqui e vou amater este aqui e vou amater este aqui e vou amater este aqui temos que ir trocando temos que ir rodando equipa para se habituarem todos ai que defesa moço vai roxinha vai roxinha anda estupinane anda estupinane toma o 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 HAHA JÁ LÁ BORA REVIDO A VOLTA NA BARGA VERS 94 Vamos ficar por aqui no primeiro episódio do Moda Carreira com Vitória de Guimarães com Vitória Sport Club e então já vendemos aqui o Varela e por troca do Livramento um lateral direito inglês se não me engano com muita vamos ficar aqui no primeiro episódio não esqueçam o like não, se inscrever e partilhar com os vossos amigos aqui no Vitória rumo ao título na Liga B-Win de Portugal e rumo às competições europeias com Guimarães que tanto merece com Vitória não me crucifiquem os adeptos do Vitória muito obrigado e fui e aí e aí